Música Ela adora me fazer jantar Para essa amiga ter o que falar É a onda da paixão para nós Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas e faz me perder A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é o alarme de um louco desejo Não dá para controlar Não dá Não dá para plantar Eu ligo rádio E blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá para planejar Eu ligo rádio E blá blá Eu te amo Sua vida burguesa é um robô Boteiro de intriga Pra ser livre e filmar Cercada de drogas De amigos e de boas Ninguém pensaria Que ela quer namorar Eu conheço que ela tenta E ser curoso Estou louco por ela E não sei o que falar O que eu quero É que ela quebra Minha rotina Que fique comigo E deseje me amar Não dá Não dá para controlar Não dá Não dá para controlar Não dá para planejar Eu ligo rádio E blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá, não dá, não dá pro planeta Eu ligo no rádio Blá, 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 blá Não dá pra controlar, não dá, não dá pro planeta Eu ligo no rádio Blá, 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 blá Eu te amo Não dá pra controlar, não dá pro planeta Eu ligo no rádio Blá, 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 blá Eu te amo Não dá pra controlar, não dá pro planeta Eu ligo no rádio Blá, 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 blá Eu te amo Não dá pra controlar, não dá pro planeta Blá, 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 blá Eu ligo no rádio Blá, 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 blá Música Vai, 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 vai Beijão a todo mundo, agradeço a todos o coração E a tudo isso que aconteceu, eu muito obrigado por todos vocês, um beijão e um abraço Vai! Música 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 Música